Será que com o tempo tudo partirá? Será assim o tempo tão horrível? Será assim o tempo morrível? Será? Jogará ele a nós o desfavor? Apenas porque passa de chuva a sol In-va-ri-a-vel-mente Não, não acredito O tempo é como a vida Será sempre o que dele fizer Amo a chuva e o sol Como amo a vida É por isso que valerá a pena fazermos sempre mais e mais Quando amamos Corremos Será que com o tempo tudo partirá? Será assim o tempo tão horrível? Jogará ele a nós o desfavor? Apenas porque passa de chuva a sol In-va-ri-a-vel-mente Não O tempo é como a vida Será sempre o que dele fizer-me Amo a chuva e o sol Como amo a vida É por isso que valerá a pena Fazermos sempre mais e mais Quando amamos Corremos Amo a chuva e não Amur Amo a chuva Amo a chuva É por isso que observou Amém. Amém.